Você nasceu com o dom de Deus, da natureza, você nasceu com o dom no Brasil, porque o Brasil é um dos maiores países, o maior país do mundo e que teve muito, teve aqui a exploração de muitos escravos, mas você é um exemplo que Deus deu a você, um dom que você, com sua perna e a bola, você fez o que Arquimedes disse, me dê uma alavanca e o ponto de apoio que eu movo o mundo. Quando você pegou sua perna naquele frio da Suécia, aonde se faz o melhor aço do mundo, o forno faz o melhor aço do forno, é um país que o forno, o clima facilita açaí, o melhor aço do mundo é a Suécia. Então é um exemplo do que Arquimedes disse, um garoto de menor entrou já no final por pedido dos seus colegas, que pediram para botar você, sabia o seu valor, a sua capacidade e mandou que você, que Feola botasse você e você fez o gol, muito importante.